Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta última sessão do seminário. Temos aqui como convidados o Ângelo e a Tatiana, que vai dinamizar a conversa comigo. Eu vou apresentá-los muito rapidamente. O Ângelo Fernandes é fundador e diretor técnico da Quebrada e Seguridade do Silêncio. Como sabem, é a primeira associação portuguesa de apoio socializado para homens e na fase de sobrevivência de violência sexual. E também queria só chamar a atenção para o livro que o Ângelo publicou o ano passado, quando falamos de violência sexual contra crianças. Ele também organizou estes guias dirigentes ao Júlia sobre orientação para a escrita de notícias e textos relacionados com a violência sexual e as orientações para as entrevistas a vítimas de violência sexual. E nós temos ainda ali alguns exemplares que o Ângelo partugou connosco. E aqui a dinamizar a conversa que tenho a Tatiana. A Tatiana é a nossa colega do Uncover, é a investigadora do Uncover, é a investigadora do SEJA. E ela coordena exatamente com a Rosa, não tem o recente de ato do reservatório masculinidades do PT. E pronto, eu não vou gostar aqui a falar dos projetos da Tatiana, são muitos, muitos projetos na área de masculinidades e prevenção de violência de género. E passamos então à nossa conversa. Eu começava, bom, para já para agradecer ao Ângelo, para já agradecer desde logo o convite para ser consultor do projeto Uncover e estar aqui connosco hoje. E como o tema deste projeto é violência sexual das paisagens mediáticas portuguesas, começava por pedir ao Ângelo se podia fazer uma espécie de ponto da situação, como é que nós estamos em termos de cultura de notícias de violência sexual na comunicação mainstream portuguesa, quais os problemas que identificas, tem a ver mudanças positivas ou nem por isso, sei que é um tema assim com muito pano para mangas, mas talvez começássemos por aí. Obrigado. Bem, boa tarde, boa noite a todos e a todos, as assistentes aqui, depois deste dia, obrigado também pelo convite. Antes de responder, eu queria só partilhar convosco um momento de leitura, se não perceberem, esperançam-me para repetir, mas é de uma notícia de 14 de outubro de 2020 e desde que é, nem há um mês. Confesso a título, confesso a abusos, mas nega relações sexuais com uma menina de 12 anos. O tribunal julga por 6 crimes um empresário que está preso desde 2022, treinos de jiu-jitsu e redes sociais aproximaram-me uma iguia de vítima. O empresário de hotelaria e restauração de 42 anos foi acusado de 6 crimes de abusos sexual de menor. Um caso remonta a abril do ano passado, quando o empresário, então com 40 anos, manteve uma relação com uma menina de 12 anos que reconheceu nos treinos de jiu-jitsu. A polícia judiciária deteve o homem em junho de 2022. Na primeira sessão de julgamento, na última quarta-feira, o argumento aceitou falar perante os juízes e contar a sua versão dos fatos. Acabou por emitir tudo, à exceção de ter mantido relações sexuais com a menina. Ao JPM, o advogado de defesa reafirma que não houve cópula completa entre o seu cliente e o menor, acresceitando que há um relatório médico que é feito nem 15 dias depois que disto, não são aparentes sinais de ilusões traumáticas recentes. Isto é só o início. Portanto, isto até é grande. Mas posso-vos dizer aqui um pouquinho mais algumas coisas, que é... O arduíde e a vítima conheceram-se em aulas de jiu-jitsu, que ambos praticavam em abril de 2022. A menina foi adicionada a um grupo de Asta, eu não sei o que é que é Asta, mas por exemplo, um grupo privado de notícias, juntamente com os colegas e pais, e decidiu seguir todos os membros nas redes sociais. É a partir dali que os dois começam a trocar mensagens. Segundo a acusação do Ministério Público, o arduíde enviou uma mensagem, passando-lhe enviar regularmente outras mensagens através do WhatsApp e do Instagram. Acrescentando que o arduíde foi ganhando confiança com o menor. Acho que é a única parte desta notícia que mostra aqui um pouquinho do processo de escalado. Mas dias depois, os dois encontram-se, juntam o campo de futebol, entre a casa da vítima e o ginásio do jiu-jitsu. Noutro encontro, o arduíde leva a menina para um alojamento local, de que era proprietário. No respectivo escritório, abraçou-a, acariciou-a, palpou-a, com as mãos, pois aqui há uma descrição. E basicamente, eu penso só aqui, já agora para terminar, não, tudo bem, eu já me enganei aqui na impressão, eu acho que não estou a sorrir esta notícia. Ah, ok. É evidente que, não deixa de ser grave que um adulto que pratica isto, mas ele demonstrou arrependimento e está disposto a pagar pelo que ele fez. Como é que está a defesa? Na doutora ocasião, encontraram-se num cunhal, neste dia, o Ministério Público diz que o arduíde voltou a abraçar, beijar e papá a menina. Já em maio, voou-me lá para a garagem do irmão, terá sido ali que, de acordo com a aposição, mantive relações sexuais com a menina. Entre os encontros, os dois mantinham conversas de terror sexual e torcavam vinhos e fotografias eróticos. A mãe da menina descobriu tudo e apresentou-lhe-me já que está de autoridade ou o suspeito está preso preventivamente desde o júlio de 2022. Esta notícia foi escrita-me há um mês. E eu lembro de ter partilhado com a Isabel e com a Maria João, porque são daqueles momentos em que nós precisamos de um trabalho de equipa para desabafar, porque estas coisas acho que deixam qualquer pessoa que estava nesta área passada, mas basicamente esta notícia representa muitas outras notícias. Já agora voltamos ao tema, que é, há uma completa negação do crime, basicamente, que fala de relações sexuais envolveram, se teve sexo, mantiveram relações, negam relações sexuais. Coloca a vítima, neste caso, este menino de 12 anos, como se fosse uma relação de pares. Os dois encontram-se, os dois mantinham, havia uma troca. Parece que há uma pessoa adulta, mulher adulta, que está numa relação consentida, já agora a quem esteve, e que ela toma a iniciativa, ela que segue nas redes sociais o abusador. Portanto, está aqui uma série de questões que, para nós, é errada, porque vai... nunca há esta ideia de que é um homem. Os dois conheceram-se, há trens de jiu-jitsu e redes sociais, aproximaram-se, aproximaram-se os dois. Não, não aproximaram. O abusador usou as atividades, os interesses desta menina, para se aproximar dela. É diferente. E esta forma de colocar os fatos ao que acontece, vai mudar a visão do público. Continua-se, não caiu o abusador, faz isto e isto. As coisas acontecem, às vezes, a menina engravida, a mulher engravida, porque as gravideças caem magicamente do céu. A criança engravida, ou a criança foi abusada, não sabe por quem. Portanto, há aqui sempre esta questão, raramente, de haver isto. Esta é uma notícia que eu coloco, porque rara, aqui, estou aqui até, os dois começaram a trocar mensagens, e conversas de terror sexual, e trocavam vídeos e fotografias eróticos. Não foi, eles não trocavam nada. Foi aqui um adulto que manipulou uma criança, e coagiu, e fez com que ela enviasse, produzisse materiais, não é? Eu vou ser só crianças e partilhasse com ele. E isto ajuda as pessoas a pensar sobre o assunto. Porque depois também existem aquelas crianças. E agora vou trazer uma coisa, vou trazer uma dimensão, também da prática de intervenção. Depois temos crianças que nos dizem, eu sempre fui muito sexualizado, eu sempre fui muito sexual. Eu, com 10 anos, por exemplo, já seduzia homens adultos, já tinha-me interesse por homens mais velhos, eu próprio já, não é? E isto, quando nos desconstruí esta narrativa, e não é em criança que é muito sexualizado até ao precoce. Foi um adulto que foi manipulado a criança, que foi seduzindo, que foi controlando, e foi passando para ela desta narrativa. Mas, destas narrativas, depois vêm, crescem com as vítimas, e são passadas para nós. Há uma história, que eu uso bastante isto na jornada da saúde, que é a minha primeira relação, foi aos 5 anos que me o tio. E isto passa a despercebir, muitas vezes. E é passada para a vítima, e se não houver alguém que diga, não, aos 5 anos que eu conduzo a tu, eu vou sexualmente sim, a primeira vez que trouxe, sei lá, 17, 20 anos, nem ter-se a quando, isso não foi a primeira vez, isso não foi o sexo. E existe esta carga, de sempre sexualizar o abuso com as crianças. Isto só para dar aqui uma introdução, porque acho que não respondido bem à tua pergunta, mas eu posso que a trouxe aqueles pontos, eu para não me esquecer. Não sei se queres que eu responda já diretamente, ou... Já respondeste no meu lado? Fui a responder a algumas coisas, sim. Mas pronto, então posso sempre dizer uma coisa que eu acho que acontece hoje aqui, aconteceu durante o mitô, que já se falou hoje, aconteceu durante a igreja, aconteceu no caso a casa pia, os casos são sempre pontuais. Não há um trabalho de fundo que alguém te diga, ok, vamos lá ver o que é que se passa. Em 2022, 2003, a casa pia, já não me recordo, só em 2003, criou-se aquela meditia, desculpa, o mediatismo à volta, e ficámos com a ideia que se era a casa pia, que era um antro de pedofilia, de tráfico de crianças, e tudo acontecia. E não me recordo, pelo menos eu não me recordo ter visto isso, alguém que tenha feito um trabalho de, ok, sim, a casa pia neste momento é o foco, porque está sendo só ocultado uma série de casos, o que aconteceu ali, mas, calma aí, a casa pia não é o único contexto, as escolas também, os cozeiros, a família, onde as crianças estão, no fundo é isso. E não aconteceu. Agora com a igreja, claro que tem um foco muito específico à igreja, mas, e a igreja faz isso, mas é por auto-apresentação, claro, não é só a igreja, são só 3% dos padres, sim, vão-se, mas, eu percebo também que é verdade, a igreja tem um problema, mas não é o problema específico à igreja, não é exclusivo. E no Mitu também senti isso, apesar de que o nome do Arvin Weinstein, foi, acho que, dos nomes mais provados, era sempre caso a caso, a atriz X denuncia, a atriz Y denuncia, a atriz A, B, C, mas eu, pelo menos, não li um artigo, que me dissesse assim, o que é que iam nestes casos todos, não é? O que é que é comum a estes contextos? O que é que é comum aos diferentes abusadores? O que é que eles conseguem, por exemplo, que as vítimas subam aos quartos deles, não é? Achando que vão ter uma reunião, como as pessoas dizem, ah, estou ao quarto, sabe o que é que vai à espera, não é pronto. Então, o que é que acontece? O que é que, supostamente, essas vítimas não se sabem disso, não é? e isso é tipo de um lugar de trabalho de vamos educar. Então, o que acontece é que, é caso a caso, é o professor que abusa da luna, o tio que abusa do sobrinho, é sempre assim caso a caso, e não há um trabalho que faça um enquadramento e contextualização. E às vezes faz a coisa muito simples. Nunca, eu raramente, eu não vejo notícias que digam, por exemplo, quando uma criança é abusada, que fala que digam, por exemplo, a segunda luz é da Europa, uma única das cinco carências é abusada sexualmente da infância. Não é preciso assim, não é preciso nada do mundo, isto é uma frase feita, é só de fazer um copy-paste, introduzir, seja no último parágrafo, notícia, for a word, oh, é só, é que não me parece mesmo. E então, não há um enquadramento de que isto não, para ocorrer amanhã, aqui falando-se especificamente de ocorrer amanhã, ocorrer amanhã, mesmo caso caso, não é? Parece ali, todos os casos que aparecem. Mas há outros jornais que não fazem isto, não seguem o risco, pontualmente todos os casos, ou seja, não apanham todos os casos, e se apanham um ou outro, então também, também fazem um trabalho se calhar de mais profundamente. E depois, não há uma ausência da dimensão traumática, que é isto. E quando falam de trauma, é problemático também, porque eu acho que, de uma forma geral, não falam de trauma, quando às vezes falam, é que o fatalismo, a vida está estragada, está com marcas para a vida, já não se vai reorganizar, já não vai ter uma vida, a vida. Portanto, por um lado, não falam, mas também falam assim, de uma forma. E acho que era importantíssimo trazer cada vez mais, mas corretamente, a dimensão traumática para as notícias. Como? Está a dizer chalabá. Ah, sim, mas não parece, não parece, como não falam das consequências, também não falam para mim, de como é que os abusadores chegam, porque esses abusadores, ainda existem o índio, que são desconhecidos, estranhos, com ar escuroso, peligoso, e fora. Mas, mesmo quando vêem as notícias, que é o pai, o tio, o professor, a minha irmã, não interessa, são sempre pessoas próximas. Mas não dizem as notícias. Aparece, às vezes, quando lançam o razí, não é? Pronto, já vêem os dados filtrados da polícia judiciária, ou do maio, não é? Já vêem esses dados assim, então elas copiam. Mas, nunca vêem este trabalho, na maioria dos casos, o abusador é alguém que tem uma relação próxima da criança, também. Pronto. Só uma pergunta, um bocadinho. Quando tu falaste no caso, no caso de Guilherme, falaste, agora na igreja, foram quase 20 anos, nestes 20 anos, entre os dois casos, não achas que houve alguma melhoria, alguma mudança? Achas que o padrão se repetiu? Bem, eu trabalho nisto há 7 anos, portanto, eu não posso fazer uma... Eu estou aqui, mais de uma maneira um pouco mais empírica, Já era, quer dizer, que eras adulto, já quando foi o caso que havia... sim, o que eu sinto é que é uma... Eu acho que ímos parar e dizer, ok, vamos lá conversar sobre o que estamos a comunicar, o que é que comunicamos quando comunicamos violência sexual, quando noticiamos. Porque quando trabalhamos com jornalistas, ainda temos que esperar um pouquinho para perceber o que é que se está a dar frutos. Quando estamos nas redações, há adesão. As pessoas percebem, mesmo quando às vezes eu já faço parte do problema, digo essa expressão, uso essa expressão, nunca me pareceu problemático usar essa expressão. Eu gostava é de saber se aos poucos, daqui a uns tempos, seis meses ou seis anos, se começa a haver mudança. Por exemplo, o workshop que eu fiz na UFA para estagiários e estagiárias e era tudo ali na moto, na casa dos 20, pronto. Eu estou bem a trabalhar com esse grupo porque eles e elas estavam super sensíveis e alinhadas e alinhadas com uma série de causas. Não era só relação sexual, racismo, xenofobia, misoginia, tudo. E eu fico, é louco, fantástico, fica mesmo, e é? Mas, ainda não entrarão no mercado de trabalho. Nós sabemos, há outros ideais, vamos mudar o mundo, depois vem a máquina de trabalho, deu o peso moral, deu o cansaço, vem uma série de obstáculos, os editores que não compreendem, não sabem, não é? E então, não sei como é que servem aqui uns tempos, mas gostava de reunir-me com aquele grupo daqui a um tempo por perceber daquilo que nos diziam. Quando eu recanalizamos as notícias, eles e eles viam coisas que às vezes não apontavam. E eu me pensava, bom, que bom estar-me a dizer isto. Agora não sei como vai ser no futuro. Isso é que eu tenho aqui esta questão. Bom, Anjo, tu trouxeste o exemplo, eu lembro-me que tu publicaste no Facebook exatamente essa notícia. Vou só buscar a canhada, sim. E de... E do debate que chegaste exatamente como a notícia é apresentada, não é? Há aqui duas coisas que, não sendo eu especialista na área, não é? Quando são casos isolados, muitas vezes são noticiados por serem meninas. Acho que há muito mais casos noticiados de violência sexual contra meninas quando são casos individuais e quando são casos coletivos, parte-se do princípio e podem existir meninos. A minha pergunta para ti é, eu, pelo que vejo, pelo que sigo, percebo, ou lá, nós percebemos que existe uma invisibilização mediática para noticiar casos de violência sexual contra meninos. Há, não sei se um pudor, não sei se uma tentativa declarada de não dizer o sexo da criança ou do adolescente, mas a verdade é que nos parece que tem sido, que é mais invisibilizado nos mídia. Mas quando é visibilizado, notas alguma diferença da maneira como é passada a notícia relativamente a meninas? Eu acho que essa pergunta traz aí duas para mim. Porque é curioso dizeres isso, por exemplo, na casa da Pia eram só rapazes. E, curiosamente, na igreja também houve mulheres e meninas a serem abusadas, mas não apareceram ou basicamente não tiveram expressão. Também, estatisticamente, não era a maior parte dos casos, mas havia e houve. Mas também depois há aquelas ideias que se vão construindo, são os patros sempre que abusam, como se não houvesse outras pessoas relacionadas no mundo, a igreja, a universidade de igreja que também pudessem abusar, e parte se aparecem que os patros abusam sempre de meninos. E acho que essa ideia está um bocado cimentada. E então, quando se fala de abusos sexuais da igreja, neste caso, as pessoas se calhar tendem a generalizar as vítimas para meninos e rapazes e vão invisibilizar, neste caso, as meninas e mulheres que foram todas no contexto da igreja. Portanto, eu aí, acho que era a questão de pensar nessa reforma. O que depois pode acontecer, e acho que às vezes acontece, e aqui temos a questão do sexo e género, é verdade, que eu acho que, a certa altura, quando se fala de crianças, ainda não há bem essa questão da construção do género, nas notícias. Então, são as crianças que são usadas e é um usador de crianças. Como nós, por exemplo, muitas vezes, associado, nem sempre correto ao dinheiro de nenhuma parte das vezes, não é o que é, a pedofilia. E as pessoas, quando falamos de pedofilia, já estão, ah, pedofilia, o pior crime, como é que alguém pode usar de uma criança, e é uma criança, e vamos da criança, e quando falam da criança, já não existem meninos e meninas. E acho que, às vezes, acontece isto, acontece aqui uma uma certa invisibilização, percebe-me de ser menina. E depois, a não ser que seja Carlos, que é um abusador, abusado só de meninos, portanto, um treinador de futebol, então aqui fala-se especificamente dos rapazes, depois pode acontecer como aconteceu nos roteiros. Oh, meninas! Estou encantando! Nós somos amigos, então isso, faça um bocadinho, desculpa. Pode-me uma coisa que tu nem sempre, pode-me partilhar, se calhar, partilha, partilha! Também não podíamos interrupir. Mas, naquele caso, o discuteiro é que é um indivíduo abusou só de raparigas, meninas, então acho que aí, às vezes, tende a isso. Mas, só também, para pedir isso, o que é que acontece? E aqui sim, acho que há mesmo um marcador de algo, que é, quando são as meninas a abusar? Quando as meninas abusam de rapazes ou quando abusam de meninos, aí sim. E eu trouxe, por causa disto, vou-lhe ler quatro títulos. Professora, para trânsito para fazer sexo oral aluno menor, mulher de 33 anos que foi apanhada, está mesmo em aspas, pelas autoridades em pleno ato, nega todos os crimes. Professora, faz sexo com o aluno depois do marido e do bedano. Mulher de 28 anos, com seus crimes, casal que enfrenta a pena de prisão. Professora, que fez sexo com o aluno, sorri, ou seja, tira. A imagem de atenção da aluna mostra a mulher com um rasgado sorriso. Professora islâmica acusada de ter sexo com o aluno de 14 anos. O casal vai ser julgado no tribunal. O que é que acontece? Quando é, e nós sabemos muito isto, quando é uma mulher abusada de um menino, não há, não há abuso. Ele não é vítima, é um sobretudo, teve a iniciação sexual no ar cheiro, não é experiente, e isto é claro. E mesmo a terminologia usada, se é um professor, se um professor abusa, é o molestador, o pedófilo, o molestador, o violador, abusou, o molestou, por aí fora, e a vítima é normalmente a ser a vítima. Quando é uma professora, eu já li isto, que é professora, docente, ou a jovem docente, que está na apresentação, não é? E ela não abusa, fez sexo, envolveu, fez sexo oral, mantive relações sexuais, tinha uma relação humorosa mesmo, e é normalmente, às vezes dizem, é vítima, mas normalmente é o jovem, o abuso no jovem. E aqui há mesmo esta questão que é uma proximidade que visibiliza completamente esta questão. E depois nós temos, nós também, ao silêncio, esta questão do mesmo marcador, este marcador já, temos homens que, eu lembro de um caso, de um homem que isto é comum, várias vítimas serem vítimas de violência sexual por diferentes homens e mulheres ao longo da sua vida, não é? Portanto, várias experiências, já vou falar disso lá na Maria. Eu lembro do sobrevivente que foi abusado por vários homens, mas também por uma mulher, e ele diz-me, ele diz-me, que era uma prima, o abuso da minha prima não tira, deixa eu ver o filhão, o abuso da minha prima não tira o sono à noite. E esta frase ficou, por que razão? É que o abuso da prima não tira o sono à noite, mas o abuso dos outros homens, sim, tira. Mas cá está uma conclusão. Ah, sim, é a questão de, ou não é visto como um abuso sexual, ou ser visto como um abuso sexual que não é tão nocivo, até porque depois, no caso, nós também, já falamos isto hoje de uma menina, ali a nossa colega que fala que é acessantemente penetrativa, não é? Portanto, se o menino é forçado a penetrar, então, também não é tão problemático, não é tão invasivo, não é? E então, também não há ali grandes problemas. Mas é uma questão, e ele mudou-se uma vez como o sorvente que me diz, também penso com o caso de Jane, que ela foi abusada por vários homens e mulheres, e ele, quando falava dos casos que tinham sido abusados por homens, falava, sentia-se a raiva, tudo isso, e um dia, está a falar de uma abusadora, ela na altura tinha 14 anos, já era pai, 30 e tal, 40, e ele dizia, ah, mas isso não era bem assim, porque eu, às vezes, queria, e ela não queria, e deixavam assim, eu ia procurar ela, e quando nós desconstruímos as questões da manipulação, não é? Ela percebeu, a manipulação dela para com ele, era mesmo uma manipulação dos outros autores para com ele, só com outras características, e ela dizia, tu de certeza não eras virgem, porque tu o sabe, tens uma performance superior aos homens da minha idade, eu pensava que te ensinava coisas, mas afinal, foste tu me ensinaste a mim, tens uma aptidão sexual muito superior dos outros, claro, e eu, jovem de 14 anos, não é? Era elevado, naturalmente, e depois, como essas coisas, não são vistas como um uso, e até são valorizadas, quando isto se sabe, e tens outros colegas, vão valorizar, olha, sou tudo, eu envolvo, sou assim, ainda sei o que mais, aquela, é a mãe jeitosa, pronto, há aquele domingo também do milho, exatamente, e isso, também acho que passa para as notícias. Aqui não é uma pergunta, é um comentário em relação a aquilo, quando eu te perguntei da maneira como se visibiliza ou invisibiliza mediaticamente o sexo sexual, as crianças do sexo masculino, tu tocaste aí num ponto, porque assim, criança é ter certa idade, tem 6, 7, porque se for menina, a partir dos 8, 9, 10, já é mais sexualizado, não é? Aquilo que tu dizias, portanto, também tem muito a ver, eu acho, com essa questão, não é? Porque se for menina, ela já é desenvolvida, já é sexualizada, coisa desses meninos, falamos de tudo, 13, 14 anos, 14 anos, já nem vamos, já nem vamos, já nem vamos, As pessoas muitas vezes dizem logo, eu com 14 anos já sei o que queria da vida. Já nem vamos, já nem vamos aí. Não vai sair muito longe, mas, no Me Too, quando o Kevin Spacey foi, até o, esqueci a mão, desculpe, esqueci, não, por aquele ator, ele tinha 14 anos na altura, e o Cláudio Ramos, mas não foi só o Cláudio Ramos, foi a Inês Pedrosa, que disse quem nunca, não é? A famosa questão, quem nunca, quem nunca. Quem nunca o que? Quem nunca teve 14 anos? Não, não. Eu, quem... Quem nunca, sempre doou, e entrou com um quarto adentro, quando estavam jovens, bom, e o Cláudio Ramos disse mesmo, eu posso dizer, porque eu escrevi um texto sobre isso, portanto, tem as situações lá todas corretas, o Cláudio Ramos disse qualquer coisa, toda a gente sabe, quem são estes jovens de 14 anos? Toda a gente sabe, porque é que estes jovens de 14 anos andam a fazer nada, e eu pensava ali, quando é que estes jovens de 14 anos, andam, ou andam, ou andam, ou andam, porque isto, ou bem, andam, porque eu não entendo que é, toda a gente conhece, que é um dos jovens de 14 anos, colhem para nós, seduzem-nos, porque querem ganhar qualquer coisa. Estás-nos a falar ao almoço dos Corris, não é? Um Deus que se suicida, e outro que eu tenho hoje, hoje isso, consegui publicar o livro. Vocês são a única organização em Portugal, que dá apoio a vítimas de abuso sexual, muito sexo masculino. Por um lado, eu gostava de saber muito rapidamente, gostava que partilhasses, porque, não é? já que conheço mais ou menos, mas partilhasse aqui com as nossas pessoas convidadas, a resposta que vocês dão. E, por outro lado, há muito a questão do trauma. Nós, nos estudos das masculinidades, e no próprio observatório, e quando estudamos guerras e pós-guerras, não é? falamos muito do trauma que fica, nas questões traumáticas que ficam nos corpos das mulheres, mas também, quando falamos em ex-combatentes dos traumas, de ser ex-combatentes, e aqui falamos também muitos, porque são vítimas de violência sexual. Portanto, por um lado, como é que vocês trabalham, e, por outro, se tem um componente de supuração de trauma, ou seja, a questão é feita por uma semana, não é? Porque é para o marido, não sei lá, mas... A questão simplifica, para nós trabalhávamos com homens e rapazes, eu costumo simplificar, dizer que a nossa intervenção, assenta entre os eixos, violência sexual, trauma e masculinidades. Na verdade, isto é uma simplificação, mas se fosse simplificada, era só do eixo. Falar de trauma, a violência sexual sem falar de trauma, não pode sentir. Mas, como nós sentimos que, quando fala de violência sexual, nem sempre fala de trauma, nós ainda separamos, para que as pessoas percebam realmente que o trauma é fundamental para nós, mas comunidades, porque trauma é trauma, não é? Nós sabemos isso, mas sabemos também que, a forma como os homens e as mulheres são socializados, e socializadas, educadas e educadas, e a forma como depois vão lidar com o trauma, é muito generalizada, não é? E então é preciso ter o particular cuidado e atenção à forma como os homens vão lidar com o trauma, como interpretam também, e nós sabemos os estudos, por exemplo, quando nós vemos as questões do assédio sexual, não é? Pronto, quando as mulheres são muito mais, identificam muito mais fácilmente o que é uma situação de assédio e se calhar reportam e falam com alguém próximo, e os homens não identificam, ou identificam como uma coisa positiva, sobretudo, é como se fosse um elogio, e depois até falam com um colega, e nos falam, então o que é que tu fizeste, aproveitaste ou não, não é? Mas ainda há aqui essas questões, ou não falam, ou não falam com isso, e nós trabalhamos isso não caber ao silêncio, porque, claro, uma das regras que nós temos, não é regra, claro, mas é uma regra, que é, não se pede desculpa quando se chora, porque uma das coisas que acontecem frequentemente é que quando o homem chora, pede desculpa, porque falhou, porque está a chorar ao frente de alguém, e nós lhe dizemos para dizer obrigado, obrigado por não nos julgar, ou obrigado por ter um espaço aqui seguro, porque isto acontecia, acontecia, acontecia muito, aquela caixa de Plinex, não é? Estar ali é como se fosse um monstro, porque nós, quando vamos para um consultor, está ali uma caixa de Plinex, ali parante, exatamente por isso, e aquilo é quase como se fosse, um marco fora do género, mas vocês estão lá à espera que, isto é para mim, é do género, e essas questões são fundamentais, e as questões que eu acho, são específicas à forma como nós temos montado a nossa sociedade, nós fomos com as nossas colegas da AMCV, que fazem ajuda mútua, muitas vezes, à hora do almoço, porque muitas vezes ainda estão num descontexto, também tem relação doméstica e afins, e como tem um homem controlar, muitas vezes não podem tirar, depois do trabalho, uma hora para ir lá, mais uma hora de grupo, ou uma hora e meia, nem importa a hora, mais uma hora para ir para casa, porque também depois tens a questão das cerdas meias e das cerdas das crianças. Os homens não. Os homens podem vir depois do trabalho, podem ir até a associação, estão há uma hora e meia, ou duas ou três, depois podem ir para casa, porquê? Porque sabemos que não têm essa área de cuidado, ou de repente não têm, ou então podem beber, não é tão fácil, digamos assim, demitir-se do género, não é? E isto nós percebemos, já tentámos fazer o almoço, e o almoço estão a almoçar, ou então faz a exceção também da pessoa psicológica, não devia, não devia, não devia trabalhar o não remunerado, para ir a limar. Não é que isso não aconteça, mas é muito mais fácil para o homem dizer, não contes comigo, para os que partilham, é muito mais fácil dizer isto. E a questão do trauma, e é bom haver estes observatórios, porque nós encontramos, por exemplo, nas formações, há muita gente que fala de trauma, mas está com uma preguiça sexual, no conceitamento, se fôssemos definir o que é trauma, ah, isso eu gostava de saber, depois nós vamos falar e as pessoas, ah, sim, trauma, trauma fica para a vida, trauma fica para a vida, marca uma pessoa, e há campanhas, de organizações em Portugal, que dizem isto, há marcas na infância que ficam para toda a vida, e oh, por amor deus, nós já às vezes recebemos pedidos de apoio de homens com 60, 70 anos, e depois vem com este cantinho, e nós já tentámos construir, não é? porque não fica necessariamente para a vida, fica sim, se se calhar, se não houver, não houver essa pressão, se não houver, porque também, a pessoa pode resolver o trauma de si próprio, há pessoas que têm essas ferramentas e conseguem. Mas é importante também, primeiro, começando a falar o que é trauma, porque sim, as pessoas associam muito ao trauma de guerra, não é? Mas ainda não se associam, se calhar, que a grande diferença entre o trauma de quem vem de guerra e o trauma de vítimas de violência sexual, no fundo são desencarnadores. Não há assim, muitas vezes, de uma forma geral, não há assim grandes diferenças. E sempre, portanto, falarmos, porque depois, nós temos no dia-a-dia questões que passam para a narrativa pessoal e que são integradas, é comum, ao menos, dizer-me, eu nunca fiz amigos com facilidade, eu sempre fui desconfiado, nunca me dou a ninguém facilmente. e quando nós começamos a falar de trauma e de hipervigilância, nós começamos, ah, ok, então, eu não sou assim, isto é algo que me aconteceu, eu não sou o abuso, o abuso é algo que me aconteceu. E quando nós fazemos, por exemplo, aplicamos o PCL para uma ferramenta para perceber se têm esse certo pós-traumático e têm, mais de 95% dos homens que nos procuram, e eu devido muito os que não têm, isso não é outra conversa, é um momento de alívio, que é, eu não sou nenhum extraterrestre, aquilo que eu estou a sentir não é exclusivo a mim e é algo que é como uma consequência do trauma e isso, para nós, é super importante. Portanto, a nível de intervenção, é importante, temos aqui uma ação muito direcionada para o trauma, que é o que eu costumo dizer quando trabalho com psicólogos e psicólogas, que é, mas temos uma vantagem que um gabinete privado não tem, porque alguém pode ir fazer psicoterapia e sentar e perguntam-me então o que é que eu trajo cá? E a pessoa diz ah, quer me dizer melhor, porque às vezes sou muito teimoso e gostava de nascer e a pessoa, o psicólogo ou psicólogo tem que andar ali a despertinar e a perceber o que é que está a expressar aquelas palavras, o que é que se dá ali para identificar e trabalhar. Nós não. Quem chega, o homem que chega a nós já sabemos que tem uma história de abuso sexual, de violência sexual. Portanto, a triagem, digamos assim, está feita e por esse motivo acabamos também por sermos logo mais direcionados para isso. Não quer dizer, e ninguém é só uma experiência na vida, que o homem não possa falar, por exemplo, que o foi despedido e não possa falar de como o desemprego está a afetar a vida. Isso é claro que pode, mas nós somos muito nesse aspecto cirúrgicos porque há uma coisa que isto, aqui em que é psicologia, só para cursar, sei que a Ana Maria, ok, pronto, sabe a Ana Maria. Há uma coisa que nós vemos, muitas psicólogas têm resistência, talvez porque a resistência é resistência, mas é o evitamento. Só porque alguém procura apoio, não quer dizer que esteja preparado ou preparada para ter apoio ou para recuperar do trauma. e nós somos muito muito atenciosos a isso. Por continuar um tratamento, um processo destes em que a pessoa não está preparada, deve estar a danificar mais ou trazer mais danos do que isso. E às vezes somos nós que dizemos, percebemos que neste momento não é o seu momento, a porta está sempre certa, queremos saber que é completamente natural, por nem ser com o pedido de apoio corresponde a dar um processo, mas nós às vezes temos que suspender o processo exatamente por isso. Porque sabemos o que é que isso pode significar a longo prazo. Eu costumo dizer isto, se nós tivéssemos um atendido limite, não nos deixa escrever, não é? E vamos todas as semanas fazer fisioterapia e passar cinco anos, eu costumo sempre dizer isso, cinco anos, mas eu estou mais a sagem melhor, ah sim, já me dói muito, já posso mexer, se me doer. Então, mas ainda não passou? Ah não, mas eu sinto melhor, quando eu deixo lá, eu sinto melhor. É como fazer massagens, e massagens não faz nada, se sabe bem na altura, portanto, ou não está a trabalhar. E eu costumo sempre dizer assim para os pessoais, pessoas que mais me dizem, ah, eu estou há dez anos num psicólogo, então o que é que estás a fazer ainda? Não é que pede, eu digo, pede a imunização, mas juro, juro mesmo, eu digo isto, pede a imunização, porque nenhum psicólogo deve ficar, ah, beleza, a não ser que tenha mesmo um problema melhor, mas estou a falar aqui, não estou a falar de coisas mistérias, é a imunização, porque manutenção e criar dependência é horrível, e nós não estamos aqui a pagar o cargo e a renda de ninguém, não é? E eu costumo dizer, façam-lhe entrevistas aos psicólogos, porque nem toda a gente tem as mesmas áreas de intervenção e as mesmas competências, e digam, antes, como sabes, eu quero saber, eu sou de ansiedade, como é que é? Está alto? A ansiedade sim, para isto e aquilo, não está bom o outro? E as pessoas tendem generalizado a prática de quem faz psicologia, de quem partica, como se fossem os médicos, e diz até isso, é como eu, com o médico de família, eu estou tratando um problema de cálculo, não vou ao médico de família, mas pronto, isso foi só simulatório. Não, não, mas foi uma boa comparação, muito obrigada, não é? Olha, voltando às recomendações, a pergunta era, como é que se nos viu esta ideia, mais de criar estas recomendações, eu creio que tu já falaste, segundo esses exemplos que nos destes, já mostraste, o que é que vos levou a sentir a necessidade de criar estas recomendações, mas se pudesses falar um pouco mais sobre a produção destas recomendações, o que é que vos motivou, e também falar um pouco das indicações, das indicações que vocês aí dão, sobre como noticiar casos de violência sexual, e também, muito importante, como entrevistar vítimas e sobreviventes da violência sexual. sim, então, basicamente, nós desde que criámos a quebrou-se a lei, se eu, tomamos atenção às notícias, não é? Primeiro para saber se existem notícias sobre o sexo de homens, já agora, porque interessemos particularmente, mas de uma forma geral, como é que é tratado. E pronto, e nós vamos lendo, e vai querendo aquela reflexão que corre bem, e depois há aqueles momentos que vai estar mesmo mal. E isso surgiu a ideia de nós, realmente, tentamos, de alguma forma, contribuir, e isso são orientações, não são regras, não são coisas que se possam pincular, são orientações, são sugestões, no fundo. E nós, quando pensámos nisto, também fizemos uma pesquisa, isto não é novo, mas nós criámos no sentido, este criámos nós, mas existem N referências no Reino Unido, América, por aí fora, outras organizações também, muito o contexto. No Brasil também, fizeram uma versão deste nosso guia, do Jean, que falámos, e houve uma orientação outra diferente, e é curioso, porque já foi com o Jean, mas por que é que vocês dizem isto e não dizem isto? Então, também é importante que temos atenção ao contexto. E o que é que nós fizemos? Antes de alcançarmos para a escrita propriamente dita, fomos falar com homens e mulheres sobreviventes. E portámos, várias perguntas, como é que, ou seja, vêm estas notícias, não vêm estas notícias, o que é que vocês consideram, qual é a vossa opinião, que se pudessem falar com os jornalistas, o que vocês diriam aos e aos jornalistas, e fomos recolhendo estas informações que foram super úteis para nós, para nos orientar, e também, quando fizemos o foco com o primeiro grupo de jornalistas, foi super ótimo, porque quando nós apresentámos a este grupo, o mesmo discurso direto, a voz dos homens e das mulheres sobreviventes, a sala acabou, ficou insolência mesmo, e havia gente que nos disseram, eu não tinha ideia do impacto das nossas notícias nos homens e das mulheres sobreviventes. e claro que o feedback era muito, eu não vejo notícias, porque isto faz com que eu sinta mais solidão, isolado, sofrimento por e fora, desculpe, aqui o português, porque pintam-nos como todos, como se fôssemos grandes cultas, o meu sorvente não disse isso mesmo e eu achei que foi, e notávamos um tom que era sentido, ouvia um sorvente que falou, que diz que não lê determinadas fontes notícias, mas vê uma ou outra e que acha que alguns já fazem um trabalho melhor, mas que ainda há sim uma regra geral não, e nós fomos mostrando e mostramos isso nos orçórios, ainda hoje, é um bocado pesado, mas no final o pessoal diz não, é pesado, mas é necessário, e isso foi o ponto de partida. Ao início, ia ser só orientações para a escrita, mas com a questão do feedback que recebemos e isso nos notícias nas entrevistas, às entrevistas, aquela questão das vozes distorcidas, as sombras, a música ousada, os cenários, fazem-nos parecer que nós não temos solução, não temos esperança na vida, então começamos a pensar no, isto que o guia, o segundo guia que era das entrevistas era para ser uma orientação, era para ser a oitava orientação, só que às cantas começou a exigir tanto e tinha tanto texto que tornou-se um guia só por si, e a gente disse, e as orientações não são nada do outro mundo, portanto, uma delas, que é uma batalha e pessoalmente é uma frustração porque sei, tecnicamente, que é tão simples, que é a colocação dos contatos das organizações que trabalham com o vínculo sexual, em Portugal, neste momento, só há três que trabalham especificamente, não é? E não custa assim nada, e também não custa nada o que o guia russo, portanto, assim, e lembro-me que em 2018, quando houve o cascá-se de homicídio, assim, logo nos primeiros dois meses, assim, no momento, na altura, a secretária de Estado era Rosa Monteiro, que reuniu-se com os órgãos da comunicação social e pediu que se colocasse em rodapé ou na notícia os contatos das associações que davam apoio às vítimas de doença doméstica, na maioria dos, pelo menos uma grande parte dos órgãos, colocou durante um certo tempo. Passaram dois, três meses, deixavam-nos-á. O público, que eu fiz o seguinte, foi o jornal, que durante, para aí, oito ou nove meses também ainda o fez, e depois de toda hora a gente disse, toda hora a gente deixou de ter. E não sei, para não ninguém ter que ser técnico aqui de informática, mas quando se escreve notícias, nós dizemos qual é que é o tema, sociedade, esporte, cultura, por aí fora. E se nós colocámos, na maior parte dos jornais, colocam suicídio, aparece logo automaticamente, porque já está programado, alinha-se a lença lá, os amigos, por aí fora. Era a mesma coisa, é a mesma coisa. Basta um dia, um tipo, se eu for um profissional, ir lá e dizer assim, quando é bebê, bebê seméstica, esta, esta, esta. Quando é a violência sexual, é estas, estas. E o jornalista, ou a jornalista, não tem que escrever à mão os contatos. Também pode ter que fazer um cópio, porque esta não é perdida nada, mas não tem que escrever, só tem que clicar lá o tópico de violência sexual, e estes contatos surgem. É uma vez, um programador faz isto em meia hora, e fica para sempre. Pronto, só tem a luz, não é, você tem o plano de fazer este tipo. Atualmente, em Portugal, daqui a pouco eu não percebi, só há um órgão que faz isto, é o SOP24. Pronto, através do grupo Madre Média, que é quem escreve as notícias, é o único que, quando há notícias sobre violência sexual, coloca lá os contatos, de resto, ninguém. Posso dizer-te que, é rosa, apesar de não ser secretária, continuaste a tirar a cabeça de publicação, para porem as associações, porque é uma coisa que ela faz muita questão. A gente quer, é assim, uma coisa mesmo central. Nós falámos, falámos com o público, o expresso, o observador, com outra agente, a maioria recebeu os guias, não estou a dizer que foi assim, às vezes não foi a direção, ou o editor, ou um jornalista, ou um jornalista, que dizia, ah, é assim, eu escrevo, manda aí uns 5 ou 6, que eu depois distribuo, mas até vermos isso depois, não sei. E o observador, houve momentos a ponderar se incluiu os contatos ou não, disse, ah, não podemos mostrar favoritismos, que é um bocado assim, pôr comendo ao longo de outras organizações, e disse, ah, então, em último caso, põe um guia de recursos da CIG, em que a vítima esforme, mas nem isso, pronto, foi assim. Pronto, tirando isto, essa é uma orientação que eu acho que é super útil, não é? E que é a prática, e não colocam. Outra, que é os pareceres técnicos, não é? Já chega, é sempre a vizinha, ou o vizinho, ou alguém que está ali, a comentar, e é curioso, porque eu costumo dizer isto, os nossos unidos de telefone, às vezes até mesmo os tutores, os jornalistas, as unidas que vocês têm, e sabem, porque às vezes, e às vezes é com alguma frequência, recebemos vários pedidos, para testemunhos, oh, 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 eu preciso de isto, e posso dizer, e isto, já disse, isto está gravado na minha mente, ou na memória, houve uma vez que recebeu um telefonema, e alguém que pôde assim, oh, oh, mas mesmo hoje, não estou a, é mesmo, não estou a responder, arranja-me aí, o testemunho de um homem, que tinha sido abusado por uma mulher, em contexto de trabalho, precisa desse testemunho assim, e eu imaginei, agora, posso imaginar-se um pouquinho, pensar, eu trabalhar, sei lá, com um catálogo, e dizer, oh, não, desculpe, este estudo não temos, é alternativa, sim, está esgotado, mas é alternativa, termos aqui, e o ícão-nos a pedir isto, que é de cinzento, não é? É, mas é mesmo, só temos em verde, portanto, se ligam, se ligam para nós, a pedir estes testemunhos, também podem ligar para nós, para pedir pareceres técnicos, quem? Zero. O inglês aconteceu várias vezes, ah, precisamos que comentem, e que tem comentário já, que pediram nos comentários, do relatório final, e do relatório que não tinha sido publicado, eu decominei, contei, catorze, catorze convites, para comentar uma coisa que não tinha sido publicada, porque há estas vezes, quando foi um, primeiro, passo ao lado, dois, três, quando começa a ser quatro, cinco, e ok, deixa cá registrar, catorze convites, ou três ou quatorze, e queriam que eu fosse comentar alguma coisa, e eu dizia, mas o destino não saiu, ainda sei se são cinco páginas, são trentas, são quinhentas, não sei se tem resumo, quero ver ele ler assim, não sei nada, como é que o resultado, não sei o resumo, ah, mas de certeza que a caixa é executiva, de certeza que a caixa, já sabe mais ou menos, não sei o que vai sair, achavam que tu tinhas ensaio de informações, é como o começo, ah, se a menina vai chover, parece que sim, mas não sei, mas tu afinaram-me quatorze vezes, quatorze horas. Há uma coisa que eu queria dar-vos parabéns, que foi partilhado no último As Clenidades em Debate, que foi feito, a nossa convidada foi Ana Maria Neves, foi na semana passada, foi na semana passada, Ou esta já? É na segunda, é para tu dizeres como eu ando, eu estou a dizer que estou a ter um lento ABC, ninguém é que estou a dizer, já não sei, e a Ana passou o vídeo da quebrar o silêncio, que eu achei dos vídeos mais, a campanha, a campanha, o vídeo mais ilustrativo, achei dos melhores vídeos que vi na vida, e olha, tu sabes que eu trabalho muito com campanhas, e trabalho, porque tu demoras um tempo, ou seja, é um vídeo que não é óbvio, e eu gosto muito de ver algo que não é óbvio, que te faz pensar, e eu acho lamentável, esse vosso vídeo, não passar todos os vídeos, em horário nobre. Não podemos, não temos dinheiro. não, era serviço público, era serviço público, porque está muito bem feito, quando tu dizes, porque é o teu discurso, não é? Tu, eu não, são os estudos, ou seja, que um homem que mora, mais de 20 anos, estou até, gostando de usar o número 26, não é? Exato, agora estamos com mais de 20, 26 anos, ou mais de 20 anos, para falar, de um caso de abuso na infância, esse vídeo está absolutamente ilustrativo, não é? Desde a criança, que muda o seu comportamento, por algum motivo, que alerta para outras questões, porque esse vídeo é importante, para as famílias, mas é extremamente importante, para as escolas, não é? e diz, este anda muito mal comportado agora, ou anda não sei o que, ou anda muito agressivo, ou anda pronto. Quando mudam os comportamentos, de um dia para o outro, de estar atento a isso, não é? E tu veres aquela criança, a crescer, a ficar adolescente, a não querer falar, e depois a mãe sempre a perguntar, e depois, só 20 e tal anos depois, é que ele de facto fala, eu acho que é dos vídeos mais incríveis, que eu vi, e já estamos a falar, de como passar para a mídia, as coisas, não é? Eu também falo muito, antes de falarmos sobre as campanhas contra a violência doméstica, que eu acho péssimas, as do governo, não é? Aquelas que aparecem as mulheres com o olho roxo, e as campanhas roxamentais, são sempre aquelas de apontar o dedo ao agressor, e ali aparece, lá está, é como as notícias, e aparece a mulher ali com o olho roxo, quer dizer, nós temos que falar de quem agrediu, não por ali a mulher agredida, não é? E são péssimas as campanhas do governo, e portanto, eu acho que neste sentido também, e isso o vídeo é lindo, portanto, eu acho que nós precisamos, na comunicação social, de, não é aquela coisa da dala mexice, de, mas também é um bocado, nos chegar ao coração, e pensar, caramba, é isto mesmo, não é? Quando tu dizes, mais de 20 anos, é pá, mas está a valer, olha, um em cada cinco homens, dizes, não é? com a autoridade, em cinco crianças, pronto, bastava, bastava isso, e isto está informativo, de uma maneira, pá, então, não pensar só nos mídias, nos jornais, não só na maneira, pronto, queria, porque, deixei agora calmo, estou apaixonada por esse vídeo, o vídeo também, eu gosto bastante, ainda, e, e, já agora, por faz-te trauma a pouco, a primeira versão do vídeo, o vídeo pode muito em texto, a primeira versão do vídeo, vocês lêsem, eu posso me lê, mas está o, não ia, era, não, não, antes, foi o contrário, era eu, e a Filipe, a que é a coronadora do gabinete, a colocar perguntas super técnicas, porque nós queríamos que, ou seja, e foi esse dia, depois a equipe percebeu, e transformou, uma linguagem, todo aquele vídeo que nós tínhamos, que era um país já, não sei quantos minutos, três minutos para aí, de, tá, tá, tudo muito pesado, era muito técnico, e eles perceberam, ok, é isso, mas agora, é sem diálogo, é emotivo, e é isso nós tentamos, também, muitas vezes passar, porque é, quando eu digo, eu costumo perguntar, quando faço formações, se ligam com sobreviventes, nunca por onde se trabalham, se lidam, e as pessoas, ah, não, não, sim, não, não, eu digo sim, sempre, vocês não se sabem, vocês lidam, é as vossas amigas, as vossas amigas, colegas, família, por aí fora, vocês não se sabem, mas sim, porque estas crianças, estas uma em cada cinco, que raramente partilham, na esmagadora maioria, não partilham, crescem, crescem, e são as pessoas, como nós lidamos todos os dias, para nós, nunca sabemos, com quem é que estamos a falar, nunca sabemos, o histórico do silêncio, não temos que conhecer, é outra questão, mas sei que aquilo que eu digo, pode contribuir para a manutenção do silêncio, e falamos de notícias, falamos, ah, quem era, quando as professores, a minha professora gritava comigo, puxava nas orelhas, mas nunca tive a sorte, com aquele tempo, e a questão de dizer assim, quando nós, ou problemizamos as vítimas, quando nós gozamos, fazemos troça, quando minimizamos, então estamos a dizer, aos nossos amigos e amigas, tu comigo não podes contar, se um dia precisaste, tens de ficar em silêncio, na época eu comentei, até com a Ana Maria, imagina, a escola do meu filho, tem 400 crianças, nós somos poças estatísticas, não é qualquer escola, uma escola, com 10 turmas, são 50 crianças, são um dos rebones, ajudam-te, claro, pode não ser, mas pensámos isto, quando vamos fazer ações às escolas, e à nossa frente, com certeza, com certeza, queremos sobreviventes, não é? Acho que tem que haver muita essa aitude, é a dizer, em escolas, é por isso, nós também, por isso, nós temos, nós não tratando esta questão, ao trabalho das escolas, sim, tem que ser feito com muita, com potencialidade, porque eu acho que é importante formar, primeiro, antes de mais, profissionais, isso é para mim, mais chave, porque depois, aí acontece, vê-se uma alta a dizer, ah, sim, nós vamos às escolas, trabalhamos melhor com as crianças, às vezes, uma criança diz, foi abusada sexualmente, e depois nós vamos para casa, e é uma mudança para a estatística, e eu pensar assim, então, espera, é crime público, uma criança diz, a professora está na sala, aquela profissional vai fazer a sensação ao vivo, vai para casa toda feliz da vida, não sei o protocolo, e depois a sensação, o que é que eu vou fazer, e aí, muitas campanhas, não é campanhas de trabalho, o pessoal que trabalhou, ainda vou falar do, desculpa, do semáforo, trabalham com as crianças, o jogo do semáforo, não sei se conhece o jogo do semáforo, ninguém conhece, e também, não dá a pena, mas o jogo do semáforo, basicamente, ensina às crianças, passa para as crianças, a ideia é de que, a criança identifica o vermelho, é a zona, os deus, não podem tocar, o ver, podem, e eu pergunto, e o amarelo? O amarelo é o território ambigo, é o espaço ambigo, e eu penso assim, se essas pessoas, conhecessem, como é que os abusadores, seduzem as crianças, e manipulam as crianças, rapidamente, o movimento passa para o amarelo, passa para o verde, ou nem sequer, passa para o amarelo. A Vani Milis, que eu tive o grande sujecer, de ser, conheci através de ti, que é a autora de um dos capítulos, do nosso manual do Kinder, que nós convidámos, porque não somos especialistas no tema, não é? Ela faz muito trabalho de prevenção, de violência sexual contra crianças, mas ela fez, toda a formação, só a falar de emoções e consentimentos. Então, ela dizia uma coisa muito importante, que eu já repeti várias vezes, mas que me marcou profundamente, dizia, parem de dizer às crianças, de falar às crianças sobre os parques privados, e associar o parque privado à genitália, os abusadores não vão direto à genitália, não é? Isto é uma parte privada, isto é uma parte privada, isto, todo o nosso corpo é privado, portanto, não é a parte privada à genitália, é todo o corpo, não é? e, portanto, trabalhar as emoções, o consentimento, as distâncias, o parque privado à genitália, mas eu posso dizer que há uma questão que me preocupa bastante, e aqui a gente desculpeu um pouco, e eu sei que eu vou desculpeu, que é, eu vou-te contar um caso, numa festa, de amigos, portanto, amigos e amigas, não é? era um ambiente seguro, confortável, há alguém que vai a uma festa de aniversário, é na casa de alguém, e estão lá pessoas amigas, portanto, ou amigos e amigas, portanto, a partir daí é tudo tranquilo, é uma festa de piscina, no verão, portanto, o pessoal está de calção, e faz banho, e enfim, e uma mulher que eu conheço, tinha uma filha, na altura, acho que há um ano e meio, e um amigo dos amigos, portanto, é tudo seguro, não é? Pogou na caminhada de seu colo, portanto, ele está de calção, a criança está de fralda, logo para mim, aí é o contrato de pé com o pé, com um desconhecido, e, tem piscina, e ao lado da piscina, quando faz assim uma festina, tinha lá uns pássaros, qualquer coisa assim, e ele disse, olha, vou-te mostrar os pássaros, e foi, portanto, vou, uma criança de um ano e meio, com quem não tem relação nenhuma, para ver os pássaros, esta mulher que eu conheço, é pânico, olha para o marido, e o marido, com aquela expressão, o batastu, que é aquela expressão que eu digo, ignorem sempre o batastu, nunca se deixem levar, já vem quando é um homem, não está abito a pé, sabe, do cuidado de dizer o batastu, não vale nada, antes pelo contrário, o batastu, e depois, ele voltou, não aconteceu nada, não é? E, e o que aconteceu, foi que, o marido dela, achava que ele era, perfeitamente natural, e eu perguntei, ok, perguntei-lhe, se fosse um telemóvel, se fosse o telemóvel dele, que aquele estranho pegasse e levasse para lá, o que é que ele faria? E ele disse automaticamente, não, no telemóvel não, automaticamente, não, no telemóvel não, mas o fim do anime podia ser. É isso que eu acho estranho, que é, aquela, o telemóvel, que é o estágico, é o telemóvel, e tem empresas pessoais, nossas privadas, aí ninguém pode tocar, não é? Mas, a minha filha, de um ano e meio, muito estranho, pode pegar ao colo, ter contato pelo com o pelo, não é? Que eu acho, eu também especialmente, acho isso muito estranho, e ir para um lado, onde tu não tens campo de visão, não tens contato visual, e estar uns minutinhos a mostrar, mas, tu não se passa, mas o telemóvel, não, isso, eu ia dizer, não, 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 não me deixo. Pronto, e isto, ou seja, o telemóvel é privado, a criança, não, portanto, porque, depois que não há, aquela questão das crianças, ser ou não nossas, e propriedade, mas é outra. E se é outro debate, depois vamos convidar também. Relação, em relação àquilo que tu disseste, que acho que é importante, também. Falaste do vídeo, e fazes uma mudança, com o menino, às vezes, e às vezes, há muito associado, que é que precisar, que é preciso desconstruir, que é, Os homens têm comportamentos mais agressivos, ou de rebeldia, associados a isso que é rebeldia. E muitas vezes não. E o que é das coisas é que depois que nós temos sobreviventes, e eu gosto de falar de homens, mas isto também, às vezes eu falo das mesmas, mas eu não quero estar a tomar essa voz, é de homens que eram excelentes alunos, são excelentes profissionais que têm assim uma performance brutal, porque se nós numa turma de 25 crianças temos o homem problemático, não é? A professora olha e pensa, alguma coisa está acontecendo na casa daquela criança, não é? Porque responde, porque falta, porque chega atrasado, porque não faz os trabalhos, enfim. E se tivéssemos uma criança que muda, ou seja, passa a ser um homem totalmente focado, ninguém vai olhar para esta criança, ninguém olha para o homem, tira só símbolos, e dizem, não, alguma coisa se passa na tua vida, para tu seres um homem, é interessante porque nós temos vários casos destes, não é? Que depois, pá, e claro que isto é, acaba-se a falar mais, porque o trabalho é um escapo fantástico, digamos, entre aspas. Pronto, enquanto estamos a trabalhar não pensamos no trauma, é isso que muitos homens dizem, não é? Porque muitas vezes trabalham, se calhar, 12 horas, ou 13 horas, ou umas horas por dia. Claro, se trabalham umas horas por dia e estão por evidenciar para a família, isso é bem visto, estão a trabalhar muitas horas, é um bom trabalhador, um bom trabalhador no momento da promoção, galho na promoção, mais trabalho, e claro, nunca posso descer desta cena. Pronto, aqui também é, ou seja, está sempre a adicionar mais pressão, mais, não pode falhar, e isso é problemático, porque uma coisa vai aumentar a outra, e nós vemos isto muito, e nós às vezes olhamos para as estatísticas que nós temos, e olhamos para o grau de escolaridade, não é? E temos muito mais homens com incisitura para cima, do que o meu nome para baixo, que muitas vezes é aquelas coisas, nos portais de mensagem, sabe escrever, não sabe escrever, tem o meu nome, e dizemos, essa gente pensa, então olhamos como cai. É claro que há casos que sim, há homens que não tiram a escolaridade obrigatória, mas é preciso perceber a ideia que nós temos de quem é sobreviver-se. Belém? hau trecutas